Márcia Fernandes de Carvalho foi vereadora de Pato Branco, secretária municipal de saúde, é mestre em educação e fisioterapeuta. O edital de nomeação foi publicado no Diário Oficial ontem, o mesmo em que foi publicado a exoneração do então diretor Anderson Nezelo. A data de posse da nova diretora da sétima regional ainda não foi divulgada. Anderson Nezelo, por hora, preferiu não se pronunciar. Márcia Fernandes de Carvalho ainda hoje gravará a entrevista.